Amigo contador, hoje, 22 de setembro, comemora-se nosso dia, o dia do contador. Sim, eu disse nosso dia, pois além de empresário e administrador, sou também contador, com muito orgulho. Afinal, trata-se de um profissional de grande importância na vida de qualquer empresa. Porque além de atuarmos com uma parte de folha de pagamento, tributos, impostos e taxas, deixando a empresa em dia com suas obrigações legais, somos nós que recebemos, analisamos e interpretamos os números de forma a produzir informações vitais para as empresas. O contador enxerga nos números a possibilidade de crescimento, de novos investimentos ou mesmo de colocar o pé no freio na hora certa. Aqui no Sistema FIEG, temos orgulho de contar com grandes profissionais contadores que integram a GECOM, nossa gerência de contabilidade, tão bem conduzida pelo Márcio Rezende. O Marcinho, em nome de quem, parabenizo toda a equipe. Assim, receba amigo contador. Um forte abraço em homenagem ao seu dia, ao meu dia, ao nosso dia. Feliz dia do contador!